Na verdade, usa a tribuna, eu acho que é o sentimento da maioria dos vereadores em relação a votar um projeto que fala de recomposição salarial a servidor. Sei que é tímido a percentual, o valor, devido ao quanto tempo que não tem nenhum tipo de reajuste, porque me lembro muito bem que fiz parte dos votantes do último reajuste em 2014 e faço aqui menção e lembrança daquele momento, porque nós, naquela época, éramos presidentes dessa casa e daríamos aumentos aos servidores do legislativo e fizemos um contato, ainda que na oposição do governo que estava no poder naquela época, e fizemos, sim, de uma outra forma, uma pressão para que aquela época fosse discutido com os servidores e enviado para cá o aumento. E assim foi o último aumento que esses servidores tiveram. Então, fiz parte naquela época. Hoje, com um discurso um pouco diferente. No sentido que estou feliz por estar recebendo e poder votar isso, sabendo, mais uma vez, que o valor é pequeno, mas eu acredito que o sindicato aqui presente também deve ter conversado bem com as bases, com os seus servidores e até, ainda que não queriam mais, mas, sobretudo, estão contra esse pouco que está vindo, que é de 3,43%, 4,5% depois do mês de julho, até de retroativo de janeiro a junho, 3,43%. E, com muita tranquilidade, posso dizer que hoje faço parte da base do governo, e meu posicionamento em relação ao servidor sempre foi o mesmo e vai continuar sendo que eu sou servidor. Eu sei que o servidor público, não só na fala, ele realmente é a mola mestra que movimenta um governo. Eu sou servidor público, eu sei disso. E nenhum governo que não dialoga com o servidor, ele não consegue avançar. Então, no governo que eu hoje faço parte, que eu trabalho para ajudá-lo, construindo pontes, viu, gente? Nunca fazendo resistência ou fazendo oposições, talvez, oposições que não consigam ser feitas em relação a isso, principalmente com a questão de salário e de valores, que a gente sabe que as dificuldades financeiras são grandes, mas nós vamos continuar movimentando dessa forma, porque sabendo, sim, que só o aumento hoje não vai resolver o problema do servidor. Não vai resolver o problema do servidor da Câmara, não vai resolver o problema do servidor do município, porque os problemas dos servidores são grandes, porque nós fizemos mais valorização do servidor. E aí a gente elenca, sim, com muita tranquilidade, que, porque a gente faz parte desse governo e a gente quer construir ponte, é começar a mostrar para o governo que nós vamos continuar pedindo, como eu já fui várias vezes no prefeito Nardiello, e ele já me explicou diversas vezes também a dificuldade financeira, mas vamos continuar cobrando, vereadores, a questão do pagamento das férias atrasadas. Servidores estão com férias atrasadas, isso é o direito, a gente sabe que falta dinheiro, nós não estamos aqui nem fazendo nenhum tipo de oposição, é pelo contrário, é de fazer alerta ao governo, que nós não podemos tampar o sol com a peneira e fingir que não está vendo. Nós vamos continuar pedindo isso, mas pedindo, gente, a gente não tem que travar guerras, a gente tem que começar a tentar construir formas que isso aconteça. As horas extras, tem horas extras atrasadas, e eu falo isso como tranquilidade, porque, como base, a gente tem condição de conversar com o governo e está falando sempre, olha, os servidores estão procurando a gente, nos pedindo, não é, pastora? Pedindo atenção e levar nesse sentido, que o governo, no primeiro momento que ele tiver condição de atender as demandas dos servidores, essa casa vai estar presente, preparada para votar o que for necessário para entregar aos servidores tudo aquilo que eles precisam e merecem. Nós não podemos deixar de falar, isso aqui é muito urgente, isso é urgente, porque, parabenizando aqui o presidente da Câmara, o vereador Jados, que já fez aqui pela Câmara o reajuste em relação ao auxílio alimentação, obrigado, presidente, que o prefeito também entenda isso e comece já esse diálogo com o servidor, para que possa fazer isso para o servidor municipal. A gente tem que estar começando a discutir isso com muita tranquilidade, mas também não esquecendo que já está na hora de fazer, nós estamos no mês de agosto, e a gente tem que pedir isso, pedir diálogo, não como oposição, como situação mesmo, é porque eu sou servidor e eu sinto na pele o que é isso, e a gente vai continuar construindo essa linha de diálogo com o governo. Eu volto a afirmar, sei que o Nadiello conhece a realidade dos servidores, sei que ele gosta dos servidores, porque sempre defendeu bastante os servidores aqui nessa casa, e não vai ser diferente no município. E eu vou falar que tudo o que depender de nós, ou de mim aqui no parlamento, nós vamos estar juntos com esse objetivo. Mas não poderia deixar de falar, vereador Adiel, porque o momento aqui é de votar esse projeto, que veio do governo. Nós estamos votando um projeto que veio dele, ou seja, a vontade do governo em fazer a justiça com o servidor. Mas nós não podíamos também deixar de falar isso aqui. E finalizando, a nossa luta continuaria assim, vai continuar com questão de reajuste, de tabela de vencimentos. Tem servidor aqui, gente, que ganha mesmo que salário mínimo, por causa do reajuste da tabela, e o governo tem que fazer a complementação. É hora de começar a pensar nisso. Sobrando dinheiro, sobrando condição, fazer essa justiça. Então, meus amigos, peço aqui, não sou líder de governo, ele não está aqui, eu acho que esse papel é dele, mas se ele tivesse eu falaria para que ele fizesse essa comunicação ao governo. Mas dizer a vocês, servidores públicos, estaremos juntos e vocês, como sempre fizemos, lutando ao seu lado. Um grande abraço, Deus abençoe a todos nós.